MÚSICA 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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje como vocês podem ver aí ao fundo é o Black Ops 1 É verdade, cara, eu tava com bastante saudade de jogar o Black Ops 1, claro, o 1 com certeza Porque o 2 pra mim tá sendo injogável Vocês podem ter, obviamente, percebido a falta de COD no canal É porque, sei lá, cara, eu não tô mais conseguindo Eu não tô mais tendo aquele feeling com o Call of Duty Ao contrário do BF, que eu joguei bastante O Beta, eu joguei bastante o 3, continuo jogando bastante o 3 Esses dias dessa semana eu andei entrando pra jogar Entrando pra jogar um pouco o MW3 Porque eu ouvi dizer que estava bem legal também, mas não estava Não estava, não estava Eu não consegui ter um bom andamento no jogo, uma boa fluidez Eu não senti nada de bom jogando aquele negócio Muito pelo contrário, só senti raiva Senti muita raiva E é uma coisa que eu não consigo sentir com o Black Ops 1, cara Talvez vocês possam até mesmo, assim, discordar de mim Mas eu gosto, cara, eu gosto do Black Ops 1 Eu acho ele um jogo balanceado Extremamente balanceado em questão de armas, perks, killstreaks E até mesmo os players, cara A gente não encontra muito player fazendo um jogo injogável Eu encontrei algum ou outro granadeiro aí no meio Mas isso aí a gente sempre acha E pra quem conhece, sabe, dos primórdios do canal Eu tenho um verdadeiro pavor de GL e desses meios de jogo Capirotes From Hell Então eu encontrei poucas pessoas, assim, de todo o tempo que eu joguei Eu fiz algumas outras partidas Consegui encontrar uma Nukton jogando Deathmatch Cara, foi uma pauleira aquela fase O meu time levou shopper, levou dogs Foi bem, bem tensa mesmo aquela partida E eu tinha feito uma outra partida muito boa Só que quando eu fui jogar para o programa de edição Eu não sei o que aconteceu E acabou a imagem ficando totalmente distorcida Não sei se deu um problema na captura da whole page Mas enfim Eu fiz uma partida bonita Essa também foi bonita Eu consegui fazer umas coisas bem legais Pra quem fazia tempo que não jogava Mas Nenhum game da série Call of Duty Assim, com vontade Como eu falei pra vocês Joguei um pouco essa semana do MW3 Mas foi pouquíssimas vezes Só deu tempo de eu sentir raiva Aí daí eu resolvi parar Abandonei, larguei Fui jogar outra coisa E acabei não jogando mais E eu quero voltar, cara Eu quero voltar a jogar um pouco de COD Porque COD que iniciou o canal, na verdade Justamente com o Black Ops Zoom Pra quem conhece o canal bem das antigas mesmo Eu acabei tendo problemas E perdi uma série de vídeos Cujo qual se iniciou mesmo o canal Com o COD, com o Black Ops E eu quero voltar Eu quero voltar a trazer mais COD Para o canal Só que eu quero Eu quero trazer, de repente O MW Os CODs mais antigos Porque é os CODs que eu sinto mais Segurança em jogar Porque o Black Ops 2, cara Realmente eu não tô mais Não tô mais tendo nenhum feeling com o jogo A única coisa que eu consigo sentir Como eu falei É um pouco de raiva Porque tem gente que acaba deixando o jogo Injogável E é isso que eu não sinto No Black Ops Zoom Eu gosto de jogar ele Justamente por esse nível de balanceamento Que o jogo tem Vocês podem ver que fluiu muito bem Pra todos os players aí O jogo fluiu bem Nas outras partidas que eu joguei Foi bem Bem legal o andamento do jogo Então, assim Eu quero voltar a jogar mais Quero voltar a jogar bastante mesmo Os CODs Quero voltar com o Black Ops Zoom Trazer mais ele aí E de repente trazer um pouco mais do World at War Se bem que o World at War Tá bem complicado Pelo alto nível de hacker, né Mas enfim Então tá aí, galera Espero que vocês Vocês gostem um pouco dessa Dessa transição do canal Putz, tinha essa galera falando E eu acabei nem Nem me tocando E acabei jogando na boa Ah, e tem novidade, galera Tem novidade no canal aí Através do senhor Z Do canal O Giga Sou o novo parceiro aí Da TGN Z, muito obrigado Por toda a paciência que tu teve aí Com a transição aí Da mudança toda De network De responder e-mails Correr atrás das coisas aí Cara, muito obrigado mesmo E pra você que tá procurando Uma network Se tiver interesse Fale com o Z Do canal O Giga Eu vou deixar na descrição aí Ele é um Um excepcional Recrutador É uma pessoa muito Muito, muito Gente boa E se o teu canal Tiver os pré-requisitos Para tal Então Fala com o Z Fala com o Z Ele se prontifica muito bem Eu não sei porque Eu fiquei parado aí Esse tempo inteiro aí Mas enfim Ele se prontificou aí A A A Ajudar A auxiliar E fazer todos os trâmites legais Para que Efetivamente eu pudesse entrar Na Network E o cara foi De uma De uma paciência É incrível Então Z Muito obrigado Mais uma vez Vou deixar todos os contatos Seus aí Z Facebook Vou deixar o O teu canal aí E tal Vai ficar tudo aí Na descrição Para que Quem tenha vontade De tentar uma Network Tente A T G N E fale com O senhor Onjiga Agora eu acho que Começa A minha série De Capirotes From Hell Eu joguei bem Essa partida Demorei para pegar Um pouco Tentando fazer tabela Eu demorei Para pegar o feeling Do jogo Para variar É sempre assim Você demora Para pegar o feeling Do jogo Mas quando pega Também Vai embora Coisa de zanda Você pega Todos os A velocidade Do jogo E vai embora Gostei muito Essa partida Fire range É uma fase Muito foda É uma fase Muito foda Para mim Eu sinto ela Melhor Do que Do que Nooktown Para jogar Eu gosto muito De fire range Eu gosto de combinar A fire range Com a Com a arma Mech 11 E com algum Ou outro perk Ali para deixar Um pouco mais rápido E para ter uma fluidez Melhor E eu gosto Para caramba Dessa fase É uma das minhas Se não a Minha preferida E aí eu consigo Meu Ataque Dogs Em Ao Fazia tempo Que eu não via Dogs E é uma coisa Que a gente vai ver Bastante no COD Vai ver bastante Dogs no COD E só que meus Dogs não conseguiram Fazer muita Não conseguiram Fazer muita coisa Porque logo A partida Estava A partida Estava encaminhando Para o final E eu tentei ainda Pegar o final kill Mas não deu Galera Então seria isso aí Espero que vocês Tenham gostado Qualquer coisa Deixem nos comentários E ficamos por aqui Um grande abraço A todos vocês E até o próximo vídeo E deixem a sua avaliação Beleza? Fui! Fui! Fui!